Olha lá, agora dá um oi pra galera do YouTube Ai gente, bom, olha, a gente está começando aí o canal E é muito curioso, porque pra mim é uma outra linguagem E ao mesmo tempo é uma linguagem que já vem aí de vários anos Vários tipos de experimentação É uma coisa nova e tem um monte de desafios E que eu estou me divertindo, eu espero que vocês se divirtam também Porque aqui vai ter muita coisa bacana O meu trabalho como atriz na televisão, no teatro, no cinema Poesias, livro, literatura, coisas que eu amo, que eu gosto Como por exemplo, ir ao teatro, ir ao cinema Programas que eu gosto na televisão Entrevistas com colegas, com pessoas interessantes A ONG Pais Sem Fronteiras, da qual eu faço parte Mas vocês vão conhecer mais essa ONG aqui no canal Enfim, a gente vai se divertir muito juntos Mas outro dia me perguntaram Por que? Por que falar assim diretamente com as pessoas dessa nova forma? É por uma necessidade minha mesmo Porque muitas vezes as pessoas perguntam coisas Opiniões sobre determinados assuntos que estão acontecendo E às vezes numa entrevista pequena Fica uma edição onde é delicado dizer um pensamento todo Ou às vezes eu quero falar de coisas que estão me interessando naquele momento E de uma forma que eu possa falar diretamente com vocês De um novo jeito, eu acho que fica muito mais próximo Nesse instante que a gente está vivendo Tanto preconceito Tanta miséria no sentido de compreensão humana com o outro É preconceito em todos os sentidos É preconceito moral Preconceito político, social, religioso Exossexual, racial, ignorância de todas as maneiras Eu sinceramente acho que o único canal De superação das nossas diferenças E portanto de construção de um mundo melhor É ir além do preconceito É a aceitação do outro com as suas diferenças É buscar um novo olhar Eu tenho buscado isso Ver as coisas de formas diferentes O mundo inteiro nesse instante está precisando disso Que a gente se abra para novas oportunidades Novas possibilidades E isso inclui ver aquilo que a gente tem que melhorar E poder acreditar no outro Eu quero falar isso com vocês Quero construir isso com vocês E a gente vai falar de muitas coisas E sobretudo de nós Dos nossos pontos de vistas em comum Aqui nesse canal E eu convido vocês a entrar nessa aventura aí comigo Curtam o canal E começamos Vamos em frente Beijos Tchau 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 Tchau